Fala galera que segue aí o Confia no Doc, primeiro episódio de 2024, estamos aqui para falar sobre emagrecimento o que? Sustentável. Tem que ser sustentável tanto quanto a promessa que você fez no final do ano. Exatamente, até porque a gente sabe que o cara, o caboclo, ele vai ficar ali ó, três meses fazendo uma dietinha, fazendo atividade física, mantendo o sono em dia e tudo mais, aí ele sai da porra do planejamento dele. Aí daqui a pouco ele tem alguma festinha, algum episódio que ele precisa voltar para o eixo, aí ele vai lá, pega o treino dele, bota de novo no trilho, aí ele começa a dieta de novo, treino de novo, foca no descanso, aí tem resultado. Aí ele passa o ano inteiro numa sanfona e não consegue garantir o resultado. Às vezes ele inicia o ano com resultado ruim, consegue algo legal e vira o ano e ele já está ruim de novo. Um emagrecimento sustentável, ele parte, ele se baseia na paciência e manter uma constância. É verdade, com certeza. Porque assim, você demorou até dezembro para fazer a tua promessa de final de ano. Você podia ter feito no meio do ano, no remeion, né? Que a galera faz, mas você deixou para o final do ano. Então assim, o ano inteiro teve que ter paciência para com você, para você fazer a tua promessa no final do ano e desistir nos 15 primeiros dias de janeiro. Não pode. Você tem que manter a paciência e manter o constante ali, ó. O treino, a dieta e entender que emagrecimento sustentável, ele ocorre de maneira gradual. Qualquer emagrecimento que é, de uma hora para outra, 15 quilos em 20 dias, em 30 dias, igual algumas pessoas prometem na internet, e isso não é sustentável, porque ele não vai durar, porque é muito rígido, então no meio do caminho você engorda tudo de novo. E o que é legal falar é o seguinte, é que todo mundo chega no resultado. Às vezes o paciente vai lá na clínica e senta lá, não, quero perder 10, 20 quilos, que seja. Ele consegue perder os 20 quilos. O problema é que ele não consegue manter. Então, assim, o resultado, você consegue. Todo mundo vai chegar no resultado. O mais difícil é manter os resultados, porque para manter os resultados, você precisa estar dentro de uma regularidade que te mantenha dentro do eixo. E aí, se você for pegando, às vezes o cara mantém um treino legal, mas ele mantém uma dieta cagada. E aí ele fica preocupado com o treino, às vezes ele quer fazer um treino super avançado, só que aquele treino super avançado não vai dar conta da dieta cagada dele. Então, os hábitos, eles são muito importantes. E os hábitos, eles já começam já no primeiro momento que você acorda. Então, o cara, quando acorda, quando o telefone toca, ele já precisa ter mais ou menos esquematizado o que ele vai fazer no dia dele. Porque senão, se você não planeja, você perde a sustentabilidade do resultado. Se você não planeja a alimentação, não planeja o treino, não planeja até a roupa que você vai levar para poder treinar, se você não planejar o dia, se você não souber o que vai acontecer, você não consegue chegar em lugar nenhum. Você não tem uma meta, um propósito. Você não tem um algo maior que você possa se escorar e quando você tem uma dieta escrita, um treino prescrito, quando você tem a medicação, quando você sabe como funciona o teu corpo, você consegue manter uma regularidade. E por mais que volta e meia você saia um pouco do trilho, você tem um referencial para voltar. Que esse é o ponto que o Everton está falando. Quem são os atletas que têm mais resultados? São os fisiculturistas. Porque o cara, domingo, ele está cuidando da dieta dele toda, quase da semana. Ele separou a comida, ele cozinhou, ele pesou. E esse cara tem um resultado, porque ele sabe exatamente o que ele está comendo. Ele sabe exatamente o que ele vai treinar. Estava outro dia desse no treino e o cara perguntou... Ah, tem que fazer um agachamento, o back squat, né? Mas qual o percentual que eu tenho que botar da carga? Aí o instrutor perguntou, mas qual que é o teu PR, né? Qual é o teu 1RM? Ele falou, não sei. Eu falei, porra, então é percentual de quanto? Se tu não sabe nem quanto é a tua carga. Então assim, quanto que tu bota no supino? Quanto que tu usa para fazer uma rosca bíceps? Quanto que você usa para fazer um agachamento? Quando você vai fazer uma cadeira extensora, quantas placas você coloca? Se nem isso você sabe, como é que você sabe se você estagnou, se você está aumentando carga, se você está conseguindo trabalhar o volume certo? É importante manter o controle das variáveis do treino, né? Pelo menos o controle de carga. Porque senão o cara não consegue, quando você não tem definido o ponto de partida e o ponto onde você quer chegar, não tem como voltar para o caminho que você falou. E é importante ter todas essas questões. Então assim, no primeiro momento do dia, você já tem que saber quantas refeições você vai fazer no dia. Essas refeições, elas já precisam estar pelo menos pré-preparadas. Que hora que você vai treinar? Qual o tempo que vai sobrar? Não é tipo, sobrar um tempo e eu vou treinar naquele tempo. Na verdade, você tem que ter um tempo determinado para você, assim como você tem um tempo determinado para almoçar, você tem que ter um tempo determinado, pré-determinado para você treinar. Que horas que eu vou para a cama? Que horas que eu vou acordar? Não dá para seguir na vida pensando em emagrecimento sem nenhum tipo de organização. Porque se você não estiver organizado, você não consegue manter as metas. É simples, tão simples quanto isso. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Você não tem o norte, você não tem uma referência. E algumas coisas que a gente pode falar. Ah, preparar comida, não sei cozinhar. Contrata alguém que sabe. Ah, eu não tenho tempo para cozinhar. Compra uma marmita fit. Encomenda sua marmita. Ah, mas eu não tenho onde guardar. Compra uma outra geladeira, um frigobar, um freezer, sei lá, porra. Mas arruma um lugar para tu estocar. Cria a possibilidade. Existe a possibilidade. E assim, se você não sabe fazer, pague quem sabe. Então, assim, cuidar da alimentação. Se você está um ano fazendo o mesmo treino e não tem resultado, você tem que mudar teu treino. Se você está um ano fazendo a mesma dieta e você não tem resultado, você tem que mudar tua dieta. Se você está um ano usando os mesmos medicamentos e você não tem resultado, você tem que mudar seus medicamentos. Não adianta você querer um resultado novo fazendo coisas antigas. Você tem que mudar. E você tem que entender que existe um processo que ele tem que ser seguido, que não tem milagre. O milagre, da forma como ele é te dado, ele é retirado. Então, constância. Você tem que continuar. E você tem que se programar. Porque vai vir o Natal, vai vir o Réveillon, o Dia das Crianças, Festa Junina, Festa Agostina, Setembrina. Vai ter tudo que tu possa imaginar na tua vida. É chá de bebê, é enterro, é casamento, é festa de 15 anos. E se você for mais fraco que isso, se tu não consegue ganhar disso, tu não vai ganhar de nada. Vai perder para tudo. Então, depois disso tudo, nós ainda vamos te dar três atitudes que você precisa mudar para, de fato, colocar esse teu sonho e realizar o sonho. E a primeira já vai logo agora. Você tentou de tudo, mas tentou de verdade? Porque uma coisa é tentar, outra coisa é fingir que está tentando. Se você tentou tudo sozinho, procura ajuda de um profissional. Vai ao médico, vai ao nutricionista, procura uma equipe que consiga te atender. Porque não adianta tu também ir só em um médico e o cara não conversa com outro, que não conversa com um profissional de educação física. Tenta formar um grupo que possa te atender. E para isso, você precisa procurar bons profissionais na área de saúde. Segundo, planejamento. Se você não tem o que você precisa da tua dieta em casa, você vai comer qualquer coisa. Se você não sabe o que você tem que treinar, você vai dar migué no treino. O contrário também existe no sentido de, se você compra besteiras para dentro da tua casa, quando tiver vontade de comer besteira, a besteira está lá, sorrindo para você no armário. Não compre besteiras que você já sabe que você não vai resistir e compre o que tem que estar no seu planejamento alimentar. Dessa maneira, você consegue garantir um equilíbrio maior sobre seguir o planejamento nutricional. E terceiro, feito é melhor do que perfeito. Então, assim, final de semana, vá fazer a tua atividade física, né? Porque é final de semana que tu tá de férias na atividade física. Às vezes é 30, 40 minutos. Às vezes de ficar no celular, mexendo no zap, bota uma música, desce, vai fazer a atividade física. Três vezes na semana, ah, pratico três vezes de atividade física na semana. Parabéns, dou 12 no mês. Então, assim, às vezes eu tenho só 20 minutos para fazer alguma coisa. Levanta a bunda da cadeira e faz. Para de dar desculpa. Então, feito é melhor que perfeito. Vá e faça. E para complementar o que o Everton disse, quando você sair da tua dieta no final de semana, segunda-feira você volta para a dieta. Não inventa de cortar carboidrato. Não inventa de ficar só com o almoço, de fazer um jejum de 24 horas porque você teve um chá de bebê no domingo. Volta para a tua dieta. Não faça nada radical, porque o balde está amarrado no seu pescoço. Da mesma forma que tu bicar ele, ele vai voltar em cima de você. Então, nada de radicalismo. E, ó, deixa aí nos comentários qual foi a promessa que você fez para entrar em 2024 e coloca ela em prática, para quando não chegar em 2025 a gente estar fazendo o mesmo vídeo para você. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quer emagrecer de verdade? Vem com a gente, meu irmão. Vai vendo os vídeos aí. E tu já sabe. Tá com dúvida? A gente tira. Fala, galera. Caguei a galera. Caguei a galera. Estamos aqui em 2020, Everton. E terceiro? Engasguei com o pentei. Engasguei com o pentei. É doa no c... Fia louco. Porra, moleque. Me dê motivos. Vem emagrecer com a gente. Segue aí a gente. E chuiu em torno. Vai, dá-se a...